Olá amigos internautas do canal na Mirra do Futebol, deixe seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer. O assunto a Mbappé vai ou fica? Os números dele, os gols que ele tem feito, é um jogador muito talentoso e tem tudo para ser o melhor do mundo aí nos próximos anos. Vamos para o vídeo, os créditos deste vídeo ao Seleção Esporte TV da Globo. ... ter virado questão de estado na França que é a permanência do Mbappé no PSG. Guilherme Pereira, boa noite a você em Paris, bem-vindo ao Seleção. Tudo bem, Rizek, amigos, um abraço para o Lino, Pedro, PC, para todo mundo que está acompanhando o Seleção. Mbappé já num processo de despedida, né, se despedindo do Paris Saint-Germain, já deixou claro para a diretoria que ele vai sair sim no fim do contrato. O Luiz Henrique ontem, na coletiva depois do jogo, também falou que o futuro do Mbappé não vai ser no Paris Saint-Germain. Agora vamos ver aonde estará esse futuro do Mbappé. Muito provavelmente no Real Madrid, mas esse acerto ainda não foi finalizado. Fato é que, mesmo nesse processo de despedida, o Mbappé continua jogando muito bem. Nos últimos jogos no Campeonato Francês, o Luiz Henrique chegou a substituí-lo. Isso gerou, sim, uma situação difícil, porque o Mbappé não teria gostado. Ontem foi diferente. Ontem ele jogou o jogo inteiro como capitão da equipe, porque o Marquinhos estava machucado, e ele jogou muito bem fazendo dois gols. Está aí o primeiro, um golaço, vitória do Paris Saint-Germain por 2x1, contra a Real Sociedad, classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões, o que não acontecia desde a temporada 2020-2021. E esse aí foi o segundo gol, no melhor estilo Mbappé, né, disparou na ponta esquerda, bateu no contrapé do goleiro e fez o segundo do PSG. 34 gols em 34 jogos. Artilheiro da Liga dos Campeões da Europa com seis gols ao lado do Harry Kane, o jogador que mais participou de gols nessa temporada europeia. Kylian Mbappé se despedindo do Paris Saint-Germain. E conseguindo fazer a equipe evoluir na Liga dos Campeões, como eu disse, o Paris Saint-Germain não chegava às quartas de final desde a temporada 2020-2021. Ontem foi uma noite de alegria, destaque também, vale dizer, para o Beraldo, que jogou muito bem, que vem sendo muito aleijado, tanto pela imprensa francesa, quanto pelos torcedores, e também pelo Luiz Henrique, ex-zagueiro de São Paulo, que foi contratado pelo Paris Saint-Germain. Ontem foi titular e jogou super bem. Agora, é claro que tudo gira em torno do Mbappé. É sim, como você disse, Isaac, um assunto de Estado, porque na primeira renovação dele, o presidente francês, Emmanuel Macron, teve participação, porque ligou para o Mbappé, pedindo para ele ficar aqui na França. Dessa vez, isso não vai acontecer. Na semana passada, na retrasada, se eu não me engano, o rei do Catar esteve aqui na França, e o Mbappé participou de um jantar na sede do governo francês com o rei do Catar e com o presidente da França, Macron, e rolou um meme aqui na internet, em toda a França, que é muito curioso, dizendo, se você não conhece essa pessoa, era o Mbappé, se você não conhece essa pessoa, dá para dizer que ele é um político famoso, tamanha o prestígio, tamanha a postura dele nesse jantar. Enfim, o Mbappé, ele consegue furar a bolha do futebol com postura, com personalidade, exigindo algumas mudanças. Por exemplo, ele pediu para que a imagem dele, quando estivesse com a camisa da seleção francesa, não fosse vinculada a algumas marcas. Isso gerou uma revolução dentro da equipe, para que a equipe inteira passou a conversar melhor com a federação francesa sobre isso. Ele é o atual campeão da França. Enfim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas o fato é, dentro de campo e fora de campo, é impossível ficar alheio ao Mbappé. E ontem foi desse jeito, jogando muito. E o Luiz Henrique, depois do jogo, falou sobre a relação dos dois. Se a relação dos dois está boa ou não, se o Mbappé iria ficar ou não no Paris Saint-Germain. Como eu disse, ele disse que não. Mas falou sobre a relação dos dois. Vamos ver o que o Luiz Henrique disse sobre o Mbappé. Se me diga, já. O Mbappé não precisa que o gestione. Se gestiona só. Hoje talvez ele foi posicionado mais fixo do que normalmente ele solemos recomendar. Sempre os he dito na rede de prensa que quando joga o Kylian ele tem liberdade. Hoje ele foi mais fixo a banda esquerda, porque ele interessava o equipe e porque pretendíamos deixá-lo em boa situação no último terço. E no último terço, quando deixas a Kylian Mbappé de cara à porteria rival, é metade. É isso, Rizek. Eu queria saber a opinião de vocês aí. É difícil ficar alheio ao Mbappé, né? Tanto dentro quanto fora de campo, mas sobretudo pelo que ele vem fazendo em campo. 34 gols em 34 jogos, gente. É muita coisa. Bom, eu acho um... Vou resumir o que eu penso. A gente pode rodar alguns dados do tamanho que ele já tem no futebol. A gente abriu o programa falando sobre isso. Eu enxergo o Mbappé hoje como o melhor jogador de futebol do planeta. Eu também acho que no momento ele é o melhor jogador do mundo. Eu sempre discuto o potencial dele, é para muito mais. A prateleira dele é a dos gigantes, mas está esperando por ele. Ele vai chegar lá. Assim, se vai chegar no final da temporada e ele vai ganhar a bola de ouro, se não vai, isso vai depender de uma série de outras coisas. Até o Messi parar, ninguém vai ganhar a bola de ouro. Mas tem uma regra lá na FIFA que o Messi até parar vai ganhar. Inclusive as conquistas. E aí foi o que a gente falou, que ele acaba saindo atrás por conta da questão do entorno. Foi criado um time que... Ser um time que joga para ele. Mas o PSG, embora tenha conquistado a vaga, já deixou muito bem caminhada no jogo de ida, mas selou a classificação para as quartas de final, eu ainda tenho dificuldade de olhar para esse PSG e ver esse PSG conseguindo o objetivo de conquistar o título da Liga dos Campeões. Porque é um time de um jogador só. É um time que tem um cara que... Ele é o cara que faz tudo. No contexto ali... O crescimento dele passa por defender o Real Madrid? Então, sim, trocar o PSG para mim é absolutamente necessário. Que não seja o Real Madrid, mas que seja um outro clube dessa prateleira. Que, obviamente, onde o Mbappé chegar, ele vai ser a figura principal. Só que ele precisa ter esse entorno mais fortalecido. Sendo os números dele no PSG, e muita gente diz, ah, mas no PSG é obrigação ser campeão francês. Ele marcou 10 nos últimos 14 gols do PSG. E talvez fazendo tudo isso com a camisa do PSG, não chame um décimo de atenção do que chamaria com a camisa do Real Madrid. Aqui está listo, ó. Lille e PSG. PSG marcou um gol, foi dele. PSG 3x1 no Metz, dois gols dele. PSG 2x0 no Toulouse, um gol dele. PSG 9x0 no US Havel, três gols dele. 2x0 no Lã, um gol dele. 4x1 no US Orleans, dois gols dele. 2x2 com o Brecht, passou em branco. 2x1 no Strasbourg, um gol dele. 3x1 no Brecht, um gol dele. Liga dos Campeões, 2x0 no Real Sociedad, um gol dele. 2x0 no Nantes, um gol dele. 1x1 com o Rennes, não marcou. 0x0 com o Mônaco e ontem, dois gols no Real Sociedad. Um número que impressionaria em qualquer outra liga das grandes europeias. E se, de repente, ele fosse um jogador que estivesse no Lille, esses números também impressionariam. Mas no PSG, não impressiona porque entra naquele ciclo ali de que não faz mais do que obrigação. Você vai pegar Ibrahimovic, tinha números parecidos, Neymar teve números parecidos. Eu imagino, por exemplo, por que ele é também uma questão de Estado? Porque uma liga francesa forte é boa para o Paris. E você perde o Mbappé, cara, você desce um degrau na atratividade. Um não, alguns degraus. Mas o Paris Saint-Germain torrou muito dinheiro. E até a Olimpíada ainda, hein, Zé? Claro. O Paris Saint-Germain torrou muito dinheiro formando elenco ruim. O Gui trocou num ponto bom. Ele estando no PSG, tranquilamente ele joga na Olimpíada. Será que o Real Madrid libera o Mbappé para jogar esse ano? Mas aí eu acho que é o tipo de situação, assim, pelo que a gente tem visto de noticiário, é algo que mais do que só o PSG ou o governo francês, ele quer jogar a Olimpíada. Você vai emendar Euro com a Olimpíada. Algo que já deve ter negociado. É algo que aconteceu, por exemplo, com o Pedri, algumas temporadas na Olimpíada de 2021. Acho que é o tipo de coisa que ele vai botar no contrato, inclusive. Eu vou jogar. O desejo dele vai prevalecer. Vou jogar a Olimpíada e vai passar realmente. Mas o peso de você ganhar uma Olimpíada em casa sendo um jogador que atua na França, é um orgulho nacional para os caras. Sim, mas eu não sei se muda muito se ele estiver sendo jogador do Real Madrid. Para ele, do ponto de vista de crescimento, vai ser muito importante você sair de um clube onde gastou-se muito dinheiro, mas sempre foi um elenco desequilibrado. Sempre teve desequilíbrio. Não tinha um projeto esportivo. A formação do elenco do Paris Saint-Germain. E constante troca de treinadores. Vem um técnico como o Tucho. Depois é o Copertino. E vai trocando, e vai trocando, e vai trocando. Agora está no Luiz Henrique. Mas o PSG se caracterizou por gastar muito dinheiro, mas não ter um elenco homogêneo. Mudando de diretor técnico. Leonardo passou por lá. Outros passaram. Ele vai para um clube que está passando por uma transformação, mas essa transformação não está impactando no desempenho. O Real Madrid perdeu o Benzema, perde outros jogadores. Vem o Bellingham, se encaixa, porque o Antelote descobre uma maneira de explorar bem o Bellingham. E eu fico até curioso em se confirmando a ida do Mbappé, como será montada essa equipe do Real Madrid com o Mbappé. Porque você vai ter no mesmo time, usando a mesma camisa, aqueles que, para mim, serão, são já de hoje, mas olhando para o futuro, candidatos para a melhoria do mundo. Vinícius Júnior e Mbappé. E o Bellingham correndo por fora. E aí você vê a diferença do que é um clube que tem o projeto esportivo, no caso do Real Madrid. Você citou, por exemplo, o Benzema. O Benzema foi uma perda que realmente foi de uma hora para outra, mas uma situação completamente atípica. Veio um caminhão de dinheiro da Arábia e ele devou o Benzema. Mas, por exemplo, o Real Madrid já tinha percebido que jogadores que foram pilares dessa era vitoriosa do Real Madrid, como Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos, já estavam num momento de declínio na carreira. O que o Sérgio Ramos, o que o Real Madrid fez? Foi lá, trouxe Militão, trouxe Tchou Ameni, trouxe Camavinga, Vinícius Júnior, Rodrigo. Valverde. Valverde. O Real Madrid... Não impacta, ele vai... Mas porque tem um projeto esportivo que olha no longo prazo. O PSG não. O PSG simplesmente pega e de uma temporada para outra reformula tudo. O projeto esportivo do Bayern respira na temporada. A via perdida por um gol de diferença para Lázio reverteu a vantagem. Conta... É isso aí, Mbappé. Continua sendo Mbappé um dos melhores jogadores aí do planeta. Desde 2018, sempre no auge. Um grande jogador que está indo para o Real Madrid e vai fazer muito sucesso aí, time Mereng. Um abraço a todos, espero que gostem do vídeo. Deixe seu like, seu joinha para ajudar o canal a crescer. Se inscreva para dar uma moral. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.